Música Música Mas vamos lá, passou, não volta mais Música Mas há de um passo, todos os moçalãs Música Música Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Música 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 Sabe? Eu solto e vai chover Chora não, bebê Chora não, bebê Essa entrada não te erra Eu solto e vai chover Chora não, bebê Então vá, só um segundinho Só um segundinho Não desliguem Chora não, bebê Chora não, bebê Diga lá que um beijinho A tia sabe e hoje veio ao balho Uau! E um outro Ah Beijinhos Boa viagem até o franilhão Cixi Vamos Vamos Esta agora é romântica Eu sei nos teus olhos Eu rolo pelo chão Vem com amor que vai lá Gia negra Solução Como uma deusa Pode me matar Neste mês que você Não me levam a andar Até que este lugar Não há que me notar 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 Vai lá Como uma deusa Pode me matar Nas coisas que você Não há que me notar Se leva ao alas Só que o tempo esclare era Eu conto o fim Tá vindo e vi-vi-vi Todo o prazer O amor O poder O viagem, Luísa! O viagem, Luísa! O amor O animal O oso O amor O medo A Saí O estilo A Tem O O A Depoda Espera O Tu sabes como uma deusa O céu se manda As coisas que vão ser Que eu levo ao lado Ao vento das penas Ao longe do fim A mim me pude o prazer O amor de Deus Esa linda, bem senhores, pela Espanha O céu se manda 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 E essa mistura de sol lá me lhe dou É um tempo que eu cansei de falar Hoje nem o amor de você Vamos me misturar outra vez Nas esperanças de você perdoar Vida minha! Vanessa, podes pesquisar no YouTube Por vida minha, Daniel Vai aparecer Vamos lá! 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 Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Viver cantando, cantando e sempre dançando Me sento também o arroz do povo da minha filha Viver cantando, cantando e sempre dançando Me sento também o arroz do povo da minha filha Oh filomena! Oh filomena, não leva beijinho de abraço porque Se vocês não identificarem o sítio do povo da minha filha Dificilmente eu vou adinhar Aqui a bola de cristal avariou Beijinhos para o Caradá Viver cantando, cantando e sempre dançando Me sento também o arroz do povo da minha filha Viver cantando, cantando e sempre dançando Me sento também o arroz do povo da minha filha Viver cantando, cantando e sempre dançando Me sento também o arroz do povo da minha filha Olê, olê! Eu gostava de ser cigano 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 Vamos lá! Olê, olê! Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Viver cantando, cantando e sempre dançando Me sento também o arroz do povo da minha filha Viver cantando, cantando e sempre dançando Me sento também o arroz do povo da minha filha Olê! 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 Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, vamos lá. Olé, olé, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana. Vive cantando, cantei sempre canção, sempre a maior novo, como a minha filha. Vive cantando, cantei sempre canção, sempre a maior novo, como a minha filha. Olé, olé. Beijinhos para Londres. Célia, em breve vou estar perto no chatele, vou estar numa terra que se chama Inche. Tantas mudas que fazeste, mas vai ser. Tantas mudas que fizeste, mas vai ser. Obrigado. 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 Diga e volta a pé até à quinta da lomba. Vamos lá ver. Exatamente. Vou comprar uma coisa para os flametes. Exatamente. Já prepararam as senhas? Então vá, vamos lá baralhar isto. Então, o número contemplado é o número 66. 6, 6. Só faltavam 3. É o número 6, 6. Número 6, 6. 66. 6, 6. Obrigado. Vamos lá. Beijinhos para o Brasil. Beijinhos para o Brasil. Beijinhos para o Brasil. Beijinhos para o Brasil. Beijinhos para a França. Beijinhos para o Brasil. 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 Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro rio A estrela da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa Vê se não em caminho Se você é uma perdoada Vê se não em caminho Se você é uma perdoada Ah, tá bem Tá bem, tá bem Tá bem, tá bem Tá bem, tá bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois é que sabemos Só nós dois Em mais liberais Só nós dois avaliamos Este amor envolve-me tudo É o amor acontece Não vê, dizem-se amor Abraça e beija Em voz, ó Deus, meu nome E cheia-se de mar e de chuva Vem ser minha Vem ser eu Valerão de imprensa O mundo não nos importa O nosso amor começa O que vocês não sabem Som nós dois é que sabemos Só nós dois é que sabemos Só nós dois é que sabemos Em mais liberais Só nós dois avaliamos Este amor envolve-me tudo Quando o amor acontece Não vê, dizem-se amor Abraça e beija E corte o teu peito, ó Deus Esqueça-me mais na rua E para o amor O nosso amor começa Cadê a minha alça da porta? Só nós dois compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois em que sofrimos A fortuna dos desejos Vamos viver a fazer Tal e qual a vida nos dá O que recebe ao futuro Só nós dois em que sofrimos Tanto abraço, beijo em tudo Encontro o jovem, beijo em tudo Esquece o que vais na rua Vai ser minha, não sei meu Sabe não o que interessa Tudo não nos importa A nossa noite começa A entrada da porta Beijo em glória Obrigado Onde é que o nosso amor começa? Cá dentro da nossa porta Obrigado Obrigado Oi Então e eu O que é que se passa aí? Claro Então liga aquela Não liga Mal Ora meus amigos, então agora chegou a hora de comermos uma assurda de alho Vá, vá, vá Tchau Não liga Número Não liga Música Há-los coelho de sal, também se faz com o coelho, este coelho a virar. Há-los no mar, escala e testo, e depois dos aros pesados, e não há água a perder. Há-los no mar, escala e testo, e depois dos aros pesados, e não há água a perder. Há-los no mar, escala e testo, e depois dos aros pesados, e não há água a perder. Há-los no mar, escala e testo, e depois dos aros pesados, e não há água a perder. Música 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 Ai, adoro amigas, um bocado de alguidar. Música 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 Como é que é a música? Ah, é o Gira. 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 As quatro. As quatro. Ah, é o Gira. O Gira. Ah, é o Gira. 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 O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não tenho o teu rejeito? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? O que faço eu se não me derrubar o meu carinho? Ela tem fama, quando ela passa Todo som de esquina, todo que ninguém se mexe E cada dia pra lhe irá 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 Chama por isso, isso, isso Quer saber no relacionar Ela é como é para me passar E tentei pra na verdade Amigo de um homem Amigo de um homem Amigo de um homem Sigo a letra estado Você é inocensada Vem lá na conta, você me sentiu um negócio Vem lá na conta, você é boa e boa Assim vale a intenção Você tem pensão Vem lá na conta, você sentiu um negócio Vem lá na conta, você é boa e boa Vem lá na conta, você é boa e boa Vem lá na conta, você é boa e boa Vem lá na compra Vem lá na conta, você é boa e boa Já ama um búrgu거, Rio Редак Vem lá na conta, você é boa e boa Assim não há uma intenção Você é indivíduo sábado Viva a cantora Você se chama nós Viva a cantora Você é boa, boa Viva a cantora 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 Amém. Falem com Jesus, falem com Jesus, falem com Jesus. Falem com Jesus, falem com Jesus, falem com Jesus. Falem com Jesus, falem com Jesus. Falem com Jesus, falem com Jesus. Abraxa 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 Peixinhos, filhos, filhos, filhos A dança do Abraxa Além dos anos a dançar Estrega, estrega, até mais não Toda a noite a bombar Abraxa Abraxa Além dos anos a dançar Estrega, estrega, até mais não Toda a noite a bombar Ela diz assim Quero-te agarrar, que o estudo é eu E eu quero um porto e a mão Quero-te agarrar, que o estudo é eu E eu queria-te a mão Através, se quer no bar Através, se quer no mar Através, se quer no mar Ai, comadre, esta me z neuvi Através, se quer no mar Através, se quer no mar Através Ai, comadre, esta me vinha É a racha 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 Obrigado, um beijinho. Obrigado. Obrigado, um beijinho. 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 Obrigado, um beijinho.